Fala galera, bom dia, bom dia né, vamos voltando aqui continuando aqui, já postei onde tava quebrado, tirei né, é dois parafusos soltei aqui soltei aqui que vai no chassi da carreta o bichigão aqui ele é só encaixado, depois eu vou encaixar ele, jogar um detergente enchendo e mexendo nele que ele trava, né soldamos aqui, ó foi soldado aqui né, aqui embaixo ó, pra vocês verem aí aqui, reforcei bem, a outra parte tá aqui o bichigão ó, o bichigão que eu vou colocar ele e a outra parte tá aqui, na verdade pra soltar ela ali, ó ó o trampo que deu galera ó tive que cortar o primeiro na serra depois o outro eu cortei na deixadeirinha lá na casa do meu pai, né ele me ajudou agora eu vou colocar embaixo da carreta ali e cada parte que eu colocar eu vou mostrando pra vocês aí, beleza? ali o galera, o parafuso tá aqui, ó segura aqui, né o parafuso que vai aqui, ó são esses dois aqui, ó vendo, um do lado, um do outro aqui, ó ó é simples assim, teoricamente se você tiver alguém pra te ajudar agora eu vou encaixar ele ali de boa beleza? já continuo o vídeo pra vocês aí então galera voltei, né agora eu vou colocar a parte de cima ó parte de baixo já colocada parafusada né agora eu vou colocar a parte de cima colocar as coisas eu vou colocar também a o bichigão aqui depois eu só vou ajeitando ele aos poucos né então galera que é um vídeo bom pra você assistir, né porque você vê que você pode consegue fazer se você tiver alguém pra te ajudar melhor ainda, né e tal pecinha aqui que eu vou colocar depois que tá essa aqui é uma coisa que você consegue se você tiver ferramenta é claro você consegue fazer entendeu? e o você viu você tem que ter também alguma noçãozinha de como começar a fazer, né mas você consegue sabe que eu utilizei ali ó usei duas dezenove pra soltar os cantinhos ali usei uma dezessete pra soltar esses parafusinhos aqui mas depois eu vi que não não precisava soltar eles então soltei e a mola eu cortei com a serra depois onde eu soldei lá com o meu pai a gente cortou com a lixadeira beleza agora eu vou cortar a molinha aqui a coisa aqui já continuou pra vocês rapidinho ó já coloquei aqui o bexigão na parte de baixo vou encaixar a parte de cima vou ir comprar os grampos colocar depois de subir e ir testando ele beleza já vou colocar o outro e já volto aí rapidinho então galera eu vou tirar esses quatro parafusos aqui ó porque como eu estou sozinho fica muito ruim de eu colocar ele ali em cima eu vou tirar eles aqui tá vou tirar eles aqui ó montar em cima e depois eu coloco os parafusos de novo tá só pra não ficar muito pesado pra mim beleza eu vou paralisar vamos ver se acontece então galera eu voltei aqui coloquei o prato aqui em cima ó que eu não consegui levantar essa peça aqui sozinho né agora eu vou colocar ela aqui em cima colocar esses quatro parafusos apertar e comprar os grampos lembrando galera que eu não sou mecânico né queria muito ser quem sabe eu não faço um curso aí mais pra frente aí todo mundo que me conhece fala que eu deveria fazer né mas tô pensando aí né ó quem sabe um dia coloquei agora eu vou colocar outra parte já volto então galera voltei né ó montadinho ali agora eu vou agora eu vou é colocar os parafusinhos que eu tirei aqui esses quatro parafusos né eu vou comprar a mola lá entendeu vou comprar a mola não sei se eu consigo testar ele agora aqui sem a mola acredito que sim mas eu vou montar e vou lá buscar beleza espera um pouquinho aí então galera voltei né ó o grampo novo aqui comprei dois porquinha nova vou mostrar pra vocês ali como é que ficou ó tá ruim aqui agora eu vou só colocar ali encaixar depois eu mostro pra vocês né recapitulando né chave que eu usei usei uma 27 não uma 32 uma 19 duas na verdade 19 né uma 17 essa chave essa chave que eu usei uma 17 duas 19 e uma acho que é 32 aqui depois eu olho soldei ali ó passei a lixadeira encaixei aqui certinho agora eu vou colocar os grampos aqui já testei encheu suspendeu agora eu vou ver se vai dar certo aqui já mostro pra vocês aí rapidinho então galera ó finalizado não quis colocar uma porca por baixo ou por cima porque vai que um dia eu preciso cortar aí é mais fácil entendeu sempre vou dando um talentinho aí vou jogando óleo pra ela não deixar enferrujar agora eu montar de um lado monta de outro lado agora eu vou paralisar aqui que eu vou funcionar vamos ver aqui se ele vai subir galera como é que vai subir aqui pra me finalizar o vídeo lembrando que eu não sou mecânico galera chegou a hora aqui a gente mesmo tem que tentar fazer o fazer o negócio aqui vamos ver parou aqui vamos ver tá subindo bem devagarinho mas tá subindo tá subindo tá subindo tá subindo Amém. Amém. Ó. Nada já levantou. Vamos sair daqui com a prática. Vamos ver. Do lado já levantou, galera. Ele levanta bem pouquinho, porque ele está com um pouco ar. Olha lá. Sai do chão ali. Vai levantando ainda. Vamos lá. 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 Amém. Bom dia galera, acabou que eu esqueci de finalizar o vídeo, mais uma vez mostrando para vocês aqui, né, certinho, eu gastei, vou falar os valores para vocês, eu gastei um total de, gastei 200 reais nos grampos, mais 150 reais na solda. Comprei o eletrodo, gastei 28 reais, coloquei que eu gastei uns 380 reais, né, aí fiz aqui, arrumei direitinho, né, agora vou dar uma apertada nessas mangueiras e até o próximo vídeo aí, se você gostou, se foi interessante para você aí, curte, comenta, né, utilizei chaves 17 para soltar o bexigão, 4 parafusos em cima, Aqui é a chave 34, né, chave 34, como é novo é mamãozinho para colocar, e aqui dentro aqui tem um parafuso 19, você precisa de duas chaves aqui, né, e aqui é só encaixado, chave 21, se não me engano, 19 e 21. E é isso aí galera, valeu, até o próximo vídeo aí, curte, compartilha, se inscreve no canal, beleza, valeu!